Muita coisa se resume em primeira vez Sem papo, todo tipo de futura ex Quando eu te beijei pela primeira vez Tudo que eu achava que sabia sobre a muitas vezes Muita coisa se resume em respeitar a leis Não posso perdê-la por estupidez Eu que nunca acreditei em amor em primeira vez Até te ver a primeira vez Sério, juro, não tô afim nem de pensar no fim Como alguém tão boa assim se apaixonou por mim? Nunca me entreguei tanto pra alguém assim Nunca tive alguém tão entregue assim pra mim Aquela paga de louca me xinga em peixe a minha boca Existe outra como ela, mas como ela não existe outra se vem e brota na base Milagre, estulagem, gata, vem prega a saudade Que tu deixou aqui em casa Minha prioridade, não propriedade, nossa privacidade é estouro Sua pele bronze vale ouro O riso é sacanagem Te olho igual criança e o peito tipo como irmão O amor é cego, só que segue o coração Me deixa sem graça toda vez que você vem Quando ela passa Eu me sinto tão bem Me deixa sem graça toda vez que ela vem Quando ela passa Eu me sinto tão bem Fala pra mim o que eu quero ouvir Que quando eu sei Não vai esquecer Do nosso romance inconsequente Do nosso amor adolescente Diz que tá aqui Mesmo quando eu vi Eu penso em você Sempre que eu sorri Nem mesmo o tempo apaga a gente Laços de verdade são pra sempre amor Me deixa sem graça toda vez que você vem Mano quando ela passa Eu me sinto tão bom Ela é linda menina, gata, fina, divina Moça, mina que se destaca Domina, fascina, força, sorriso, convida e mata Ela é ouro, pratina, prata, motiva, tesouro, chata Ela é paz pra um psicopata Eu que não sei dizer Tudo aquilo que cê é pra mim Mas sigo pensando que Tudo fica tão simples quando ela sorri Tão leve que só de me olhar Me decifrar Mina eu quero te tocar Me decifrar Esse mundo se frustra, se prova, se usa e mente Somente a semente que eu canto É pra sempre então vem Vem que podia ser minha vizinha Dizem que o olhar é a janela da alma Mas eu não sei, não encontrei a minha É meu querubim Eu te quero bem Me desespero sim pra dizer Que aquela parte não sorri acabou de conhecer Eu vou ligar de manhã Tô querendo te ver Pra te dizer o quanto, o quanto Me deixa sem graça Toda vez que você vem Mano quando ela passa Eu me sinto tão bem Me deixa sem graça Toda vez que ela vem Quando ela passa Eu me sinto tão bem Tão bem, tão bem, tão bem, tão bem Amém.